O presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo para a posse do novo comandante militar do Sudeste, o general de exército Tomás Ribeiro Paiva. Quem assume o comando militar do Sudeste é o general de exército Tomás Miguel Paiva. A cerimônia contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O comando militar do Sudeste é um dos oito comandos de área do Exército Brasileiro. Dentre as atribuições, é responsável pelos sistemas operacionais, logísticos e de mobilização. Ou seja, desempenha a função de disponibilizar suprimento, transporte, manutenção, saúde e engenharia. Entre as missões realizadas pelo comando do Sudeste, estão a participação na Força de Paz no Haiti, na pacificação de favelas do Rio, no apoio a enchentes e na segurança de eventos. O general Eduardo Antônio Fernandes deixa o cargo para assumir a chefia de assuntos estratégicos do Ministério da Defesa, lembrando o trabalho realizado durante a pandemia. Ver o trabalho incessante e abnegado da nossa segunda região militar, no apoio logístico e no exercício em todos os níveis, da ação de comando às ações da Covid-19, foi recompensador. O novo comandante, o general Tomás, exercia o cargo de chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército. Entre outros postos, comandou o Batalhão da Guarda Presidencial, a Academia Militar das Agulhas Negras e a 5ª Divisão de Exército. Cumprimento o novo comandante, sabendo que estará ombreado com o destino maior de nossa nação. Que as suas forças amadas, sempre dentro das quatro linhas da Constituição, não medirão esforços para nos garantir o oxigênio da vida, que é a nossa liberdade. Obrigado. 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 Obrigado.